Três jogos, dois empates e uma vitória. Esta é a campanha do time Rubranil no campeonato piauiense. E agora encara o atual campeão, o Parnaíba, e a meta é entrar no grupo 4. A cada jogo a gente procura ter uma equipe mais competitiva e de mais qualidade. Então o objetivo é esse. Agora que nós conseguimos a primeira vitória, que ainda não tinha vindo na competição, é ter uma equipe ainda melhor tecnicamente, melhor postada e não dando aqueles apagãos como aconteceu contra o Barras em alguns momentos do jogo. Do 4 de julho para o Piauí, Juninho fez a sua estreia com o pé direito no Enxuga Rato. Essa partida contra o Barras foi muito boa. Acho que a gente somou três pontos, três pontos muito importantes para a gente. Mas é assim mesmo, acho que a equipe do Piauí está disposta a correr os riscos que tem que correr para conseguir resultado positivo lá dentro do Parnaíba. Outro destaque no elenco rubranil é o goleiro Neto. E para o jogo de sábado contra o Parnaíba, vale ficar entre os melhores na classificação. A vitória foi importante, porque a gente possa ir para o Parnaíba confiante e buscar os três pontos. Agora que a equipe se encontrou, a gente vai buscar trabalhar até sexta, para que a gente possa sair com mais uma vitória. O Piauí Esporte Clube entra em campo no próximo sábado, 4 horas da tarde. Vai jogar contra a equipe do Parnaíba dentro da casa do adversário. Mesmo com os problemas financeiros, a comissão técnica do time rubranil espera por um jogo difícil. Já passei por essa situação em alguns clubes, onde a gente teve graves problemas financeiros. Só que quando chega a hora do jogo, a equipe supera, acaba esquecendo desses problemas e o jogo acaba sendo até mais difícil. A equipe supera, acaba se tornando com a equipe supera, mas não se tornando com a equipe supera. Obrigado.